A imagem mostrou, você reviu aqui no SportDB Ele dói mesmo, Lugo, porque essa chuteira, o material dela é muito fino É um tecido muito fino, então qualquer contato ali vai direto no osso, no peito do pé Então como ele tomou o pisão, realmente é uma dor muito forte É, e ele não tem motivo nenhum pra ganhar tempo, né, por exemplo Apertei ele por 2x0, tá sentindo o mesmo garoto, João Pedro Você revê, a jogada ele vai pro chão e tá com o pé preso